A CIDADE NO BRASIL 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 Ocupado pela décima vez Telefone e não consigo falar Eu tô ouvindo há muito mais de um mês E já começa quando eu penso em discar Eu já estou desconfiado Que ela deu meu telefone pra mim E dizem que a vida inteira esperei E que dei durinho e me matei pra encontrar E toda lista quase que eu decorei De noite não parei de discar Mas eu só vendo com que jeito Pedia pra eu ligar Não entendo mais nada Pra que que eu fui topar Não me diga que agora atendeu Será que eu Eu consegui agora encontrar A moça atendeu? A moça atendeu? Eu já estou desconfiado Que ela deu meu telefone pra mim E só vendo com que jeito Pedia pra eu ligar Não entendo mais nada Pra que que eu fui topar Não me diga que agora atendeu Será que eu Eu consegui agora encontrar A moça atendeu? Alô! Eu posso fazer agora uma música Uma das primeiras que eu fiz com o Ronaldo doce E que deu título É o primeiro disco da banda Sá Banda Vagamente E Que a gente Também foi o primeiro disco que eu produzi E foi engraçado Que a gente estava em Tóquio Sei lá Uns dois anos atrás A gente estava No meio da rua E começamos a ouvir uma música brasileira A banda falou Ih, acho que sou eu que estou tocando A gente atravessou a rua A gente chega lá Não era Mas a gente achava que era Não era Ficamos infelizes Aí ficamos no meio da rua Ouvindo Tentando descobrir quem era Que estava cantando E logo depois dessa música Dessa gravação Aí Entrou A banda cantando vagamente Coincidência Parece que uma preparação A gente estava ali Preparando pra gente escutar E a banda voltou logo depois ao Japão E o disco Vagamente Que a gente gravou Há tantos e tantos anos atrás Não precisamos falar quantos É, mais ou menos Uns 104 anos atrás A gente gravou E Estava em quarto lugar no Japão Quando ela chegou lá Estava em quarto lugar Estava atrás do Rick Martin, claro Mas aí Essa música foi muito importante Assim A banda ter gravado Naquela época Primeira gravação que ela fez Dessa música E Deu título ao disco Está aí o disco novamente no Japão E foi lançado Deve estar sendo lançado Em vários lugares do mundo A gente vai fazer então Essa música vagamente Só me lembro Que depois andamos Mil estrelas Só nós dois Contamos E o vento Soprou de manhã Mil canções Mil canções Só me lembro muito vagamente Correndo você vinha Quando de repente Seu sorriso que era muito branco Me encontrou Só me lembro de depois andamos Mil estrelas só nós dois contamos E o vento soprou de manhã Mil canções Só me lembro muito vagamente Da tarde que morria Quando de repente Eu sozinha fiquei te esperando E chorei Só me lembro muito vagamente Do quanto a gente amou e foi De repente Que eu nem lembro se foi com você Que eu perdi meu amor Tabatibatum, patriba jude Tabatibatum, patriba jude E a gente amou e foi A gente amou e foi A gente amou e foi Que eu perdi meu amor Me lembro muito vagamente Da tarde que morria Quando de repente Eu sozinho Fiquei te esperando E chorei Só me lembro muito vagamente Do quanto a gente amou Foi de repente Que eu nem lembro Se foi com você Que eu perdi meu amor Da tarde que morria Da tarde que morria Da tarde que morria Aplausos O amor se faz Saltam as ilhas do sul E o barquinho O coração deslizando Na canção Tudo isso é paz Tudo isso traz Uma calma de verão E então O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai A tardinha cai Tchip tchip tchurubu tchip 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 tch De cada tarde vou Virar Sorrindo De manhã Você 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 Tristeza que eu criei Você pra mim Vem mais pra mim Mais só Você Tristeza que eu criei Você pra mim Vem mais pra mim Você 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 viu, só que amor, nunca vi coisa assim E passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem E ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar Hoje sim diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem E bem, é, eu deixo então, falo só, digo ao céu Mas você vem E vai ver, tem de ser, nunca tem de ser E vai ver, tem de ser Você viu, só que amor, nunca vi coisa assim E passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração, quente o coração E o coração salta de repente para ver a menina que vem E ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar Hoje sim diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem E bem, é, eu deixo então, falo só, digo ao céu Mas você vem Deixa eu então, falo só, digo ao céu Mas você vem Você é tanto que na vida Nada tem o seu encanto E nem mesmo a luz do dia Tem toda a sua alegria Minha primavera tem tanta espera Como se espera você vir chegando Por isso vamos a cantar E ver que o povo também cante Que já chega de ser triste E porque o amor existe É só se entregar, se deixar amar Depois tudo vem E ver que o povo também cante Por isso vamos a cantar E ver que o povo também cante Que já chega de ser triste E porque o amor existe É só se entregar, se deixar amar Depois tudo vem Depois tudo vem E ver que o povo também cante E ver que o povo também cante Amigo Tom, que bom você voltou Na mate de saudade, quem te amou Não brinque de ficar por lá Que a gente fica aqui Sem ter o que cantar Amigo Tom, que o povo também cante Amigo Tom aqui, nada mudou Não deu ninguém maior do que Drummond Parece que a insensatez Tomou rota de vez e o samba se calou Ainda tem o azulão A voar, a cantar No mar a pesca de arrastão Marimbais e saltão Amigo Tom, aqui é teu lugar Se alguém de novo te chamar pra lá Alegue o fim de uma canção Com medo de avião e nunca partas mais Porque se depender de nós ou de uma oração Você não volta mais Ah, se eu te pudesse Fazer entender Sem teu amor Eu não posso viver E sem nós dois O que resta sou eu Eu assim Tão só E eu preciso Aprender a ser só Poder dormir Sem sentir seu amor A ver que foi só Um sonho e passou Ai, o amor Quando é demais Ao fim da Leva a paz Me entreguei E eu também Sem pensar Que a saudade Existe e se vem É tão triste Meus olhos choram A falta dos teus Estes teus olhos Que foram tão meus Por Deus Por Deus Por Deus entenda Que assim eu não vivo Eu morro pensando No nosso amor Eu morro pensando Eu morro pensando Eu morro pensando Vê Meus olhos choram A falta Dos teus Estes teus olhos Que foram tão meus Por Deus entenda Que assim eu não vivo Eu morro pensando No nosso amor Eu morro pensando Eu morro pensando Na mão que toca o violão Se for preciso Se for preciso Faz a guerra Mata o mundo Fere a terra Na voz que canta uma canção Se for preciso Se for preciso De vencer De vencer De vencer O mesmo pé Que dança o samba Se preciso Vai a luta Caboeira 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 Quem tem de noite A companheira Sabe que a paz É passageira Pra defendê-la Se levanta Se levanta E grita E grita Eu vou Eu vou Mão Violão Canção Espada E viola Enluarada Pelo campo E cidade Pelo campo Porta bandeira Capoeira Desfilando Vão cantando Liberdade Vão cantar Vão cantar Vão cantar Vão cantar Duas cantar Até a próxima Vão cantar Vão cantar Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la se levanta E grita Eu vou Porta, bandeira, capoeira Desfilando, vão cantando Liberdade 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 Pestas ao luar que eu não vou ir Melhor me impedir, eu não vou ir, não quero ir E também podem me intrigar Até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que estou cansada de viver É que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu É que é uma pena para quem me conheceu É que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu 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 Tudo de graça a natureza dá Pra que que eu quero trabalhar? Eu tenho casa, tenho comida Não passo fome, graças a Deus E no esporte eu sou de morte Tendo isso tudo eu não preciso de mais nada, é claro Se a luz do sol vem me trazer calor A luz da lua vem trazer amor Tudo de graça a natureza dá Pra que que eu quero trabalhar? Pra que que eu quero Pra que que eu quero trabalhar? Esse seu olhar, quando encontra o meu Fala de umas coisas que eu nem posso acreditar Doce é sonhar, é pensar que você Gosta de mim como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou Sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem seus olhos Mas a ilusão, quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou Dói no coração de quem sonhou Sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem seus olhos A gente vai fazer uma música De dois compositores Duval Ferreira e Lula Freire Que a gente adora É gostoso de tocar E nada mais Um sambinho é bom Quando ele é fácil de cantar E quando vem respiração É natural É natural uma canção Tem que se mostrar Como de fato ele nasceu E sem querer ensino o ar Que há outra história por contar Qual o pescador Que vive sem falar do mar Qual foi o amor que não viveu Cresceu, morreu e se perdeu E toda história viverá Quem com ternura é só cantar E toda gente há de ver E facilmente compreender Que o que se quer É mesmo paz E nada mais Tem que se mostrar Como de fato ele nasceu E sem querer ensino o ar E sem querer ensino o ar Que há outra história por contar Qual o pescador Que vive sem falar do mar Qual foi o amor que não viveu Cresceu, morreu e se perdeu E toda história E toda história viverá Quem com ternura é só cantar E toda gente há de ver E facilmente compreender Que o que se quer É mesmo paz e nada mais Que o que se quer Sombra de som, de cor De mão me quer De mão me quer, de bem De bem me diz De me dizendo assim Serei feliz Serei feliz de flor De flor e flor De soma e soma e soma De vai e vem De ver, de ver, de ver Pé de capim Pico de penapil De bem te ver Amanhecendo sim Perto de mim Perto da claridade da manhã A grama lama tudo É minha irmã A rama, o sapo, o salto De uma rama Por um e lá Pra um e lá E amar y em A CIDADE NO BRASIL 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 TRIO LOS PANTE O CAVALHEIRO LUTIO, GATICA, AGUSTIN LARA Samba, canção e a cara do bolero E é por toda essa influência Que o Rio de Janeiro faz a bossa E canta pro mundo inteiro Benção Bossa nova Que ninguém Há de esquecer Nos seus quarenta anos Fez um samba Pra você Foi tanto mestre que eu ouvi Desde Noel, Caim e Ari Até Garota e Pixinguinha Ah, que saudade A gente sente De Elisete, Lúcio, Dique De Dolores E Silvinha Quanta lembrança De Ronaldo, Nara, Maís E Aluísio, Newton, Mendonça Elis e Luís Essa Eu lembro Vinícius pelo verso E Tom Jobim pela canção Canto E peço de coração Benção Benção Bossa nova Que ninguém Pode esquecer Nos seus quarenta anos Fiz um samba Pra você Paparapaparela Papaparela 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 Benção Bossa nova Fiz um samba pra você Nos seus quarenta anos Fiz um samba pra você Eu fiz, eu fiz, eu fiz Só pra você Fiz um samba 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 pra você